Se alguém lhe perguntar se tudo acabou, diga que não. Não vá se envolver, nem procure ser fonte de informação. O que essa gente quer é ver nosso amor chegar ao fim. Mas procure entender que eu nasci pra você e você para mim. Nosso caso não passou, nem uma briga tão banal. Isso faz parte do amor, são coisas de casal. Nosso caso não passou, nem uma briga tão banal. Isso faz parte do amor, são coisas de casal. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Estou lhe querendo que você viveu, distante de mim. Tira essa dor do meu peito, amor, vê se dá um jeito. Passa o fax ou o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Quem está louca de amor e quer voltar pra mim. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama. Passa o fax ou o telegrama, dizendo que você ainda me ama.